sincronizando... não, pera, tem que entrar na fase primeiro vamos entrar na fase vamos, vamos lá sincronizando e... hey pessoas, que saiba de volta para mais um vídeo da nossa série de Super Mario World e voltamos aqui na flash da ilusão pra fazer as fases o castelo fantasma e... já comecei mal já aqui do castelo fantasma nós vamos ai, achei que o bichinho ia ficar na minha frente aqui do castelo fantasma a gente vai fazer as fases secretas da... oh porra a gente vai fazer as fases secretas deste mundo porque... eu vou pegar a saída secreta pra fazer aquele castelo que leva pra Star Road vamos ver, né, se... deixa eu ver a gente tem 5 Star Road pra liberar, né uma... eu sei que foi lá na... na castelo fantasma da... da... do segundo mundo o outro foi lá dentro da... da... da caverna o terceiro... ah, foi na ponte o quarto é aqui na floresta a gente pega, né e... o quinto a gente vai pegar lá na... na... como é que diz? lá no último mundo lá dentro da caverna do Bowser então... é... estamos próximos aí de fazer a... a Star Road assim que eu pegar a quinta, eu entro na... na... pra fazer a Star Road e entrar no... no Special Road então... bom, vamos fazer a saída errada, acredito eu se essa... não, acho que isso daqui, na real essa saída aqui, acho que é a correta porque essa fase, como eu tinha mencionado no episódio anterior, eu acho essa é uma das fases que leva você de volta pra uma fase que você já passou então eu tenho que fazer o caminho certo e errado como eu fiz o certo, eu vou continuar já que meio que o meu intuito é fazer o castelo nesse episódio então... não tem muito porquê voltar aqui o Lactu maldito me faz matar logo esse Lactu é muito chato mas... ele ajuda a gente a... alcançar o nosso objetivo das 29 vidas então eu fiz a questão de... de me aproveitar o máximo que eu pude dele ui, quase que eu não pego o negócio ali beleza, eu preciso... correr, porque... aproveitar o tempo de... de estrela, né? putz, meu, os caras não botaram muito inimigo aqui, né? ae tá, tá bom pelo menos pra não falar que eu não peguei nada eu consegui duas vidas então já... já é bastante coisa beleza precisamos atrair esse bicho pra cá pra poder subir ali em cima sem abandonar o Yoshi, né? então... venha que eu preciso de você ae acho que aqui, se não me engano, é a saída secreta a que vai levar pro... a que vai levar a gente pro castelo então vamos nessa e eu acertei eu lembro de uma vez que eu vim nessa fase aqui e eu fui um pouquinho burro porque... eu falei cara, mas cadê a saída secreta dessa fase aqui? eu não achava jeito nenhum aí depois o imbecil foi ver que tava na... nas fases amarelas, né? e como já tinha mencionado antes as fases amarelas elas não possuem duas saídas apenas as vermelhas haha essa fase é complicadinha pegar as Josh Coins por causa que você tem que saber certinho aonde você tem que cair pra... poder pegar elas já que ela tava lá em cima então, teoricamente eu tenho que pegar o caminho da... da... de baixo que agora já não é mais de baixo e é... fazendo embaixadinha com casco ali opa ali eu preciso subir pra pegar uma vida se... ah... errei o caminho tá, mas eu tenho a pena então... puta, cara eu consegui de uma forma muito cagada fazer esse do... tinha uma vida ali ai, tá bom vai eu acho que eu peguei uma sem querer na no máximo mas não tô com certeza aqui beleza vamos para o castelo caramba eu estou progredindo bem rápido nessa em teoria eu ia terminar a vida no castelo mas temos exato 5, 4 minutos e meio tá ligado então, tipo em breve eu vou terminar a fase com 5 minutos até porque também essas fases não tem muito que explorar é diferente das outras que eu fiquei andando de um lado pro outro até chegar num ponto que várias vezes o tempo ele chegava no limite tá ligado então eu cheguei a morrer por tempo então, né deu pra ver que de fato eu enrolava bastante nas fases e não foi o caso aqui então por isso que estamos bem rápido e é o lado bom de eu ter pego os P-Suite é que eles dão uma leve ajuda porque buraco e serra e negócio tentando esmagar cara então, ó a situação aqui seria mais complicadinha de fazer se não tivesse esse bloquinho pra ajudar então pois bem estamos deixando o jogo mais fácil eu vou fazer um teste não eu queria ver se não tinha alguma vida escondida aqui mas aparentemente aparentemente não tem aqui qualquer coisa qualquer dúvida vem carpano nossa, velho quase quase que eu faço burrada ali era só descer no carpadinho que aí não tinha risco ah, essa parte aqui é muito interessante porque eu não acredito nisso eu não acredito nossa, quase que eu perdi ainda o tá eu só preciso chegar grande até um um bloco que dá uma pena porque pena porque nesta fase tem um truquezinho maroto que o truquezinho não tem uma área secreta se você tiver capena você ganha algumas vidas lógico você também não pode ser ruim né de de voo porque aqui se tu errar o voo e bater naqueles monte de de fogo ali você cai da lava né então não é uma coisa muito interessante mas bem não caímos então estaremos recompensado com algumas vidinhas né vamos aproveitar aqui isso aqui vai me facilitar realmente o meu objetivo aqui nessa série vai ser fazer as 99 vidas 3 vezes porque em breve já estamos próximos na verdade das 99 cara já temos 68 quase 70 aí vai ser só peraí que coisa ridícula velho na moral sério sério eu não creio que isso aconteceu de verdade eu quero deletar essa memória da minha mente porque o que aconteceu aqui foi ridículo cara simplesmente ridículo que jogo troll velho porra o jogo me parou no ar cara eu ia falei cara eu acho que a ponte vai cair antes de eu terminar a fase vou voar para a plataforma aí o jogo me parou bem no meio do pulo cara o jogo podia esperar terminar o meu pulo né aí o resultado foi isso aí que vocês viram né e cara tem checkpoint nessa fase ou eu não peguei porque teoria não era pra estar no começo dela mas eu tava pensando não vou fazer isso não mas eu tava pensando seriamente em refazer o voo pra pegar o as vidas de novo né mas aí já vai entrar na a gente já tá farmando praticamente então não vale me trapaça não é ideia da série a ideia é farmar e ir pegando conforme eu vou passar nas fases tem que ficar fazendo backtracking para acumular vida né então ai 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 beleza aqui tem cara de que tem coisa mas não tem cara tipo tem cara que você dá um carpalho e vai surgir uma vida do nada que nem em uma das fases que eu fiz os primeiros castelos na verdade né mas infelizmente não é o caso eu devia ter pegado ali bom enfim né vamos fazer o caminho correto agora não e milagrosamente não caí e aí terminamos a fase maravilha e por conta daquela morte a gente deu uma leve estendida no vídeo e chegou a mais ou menos quase 10 minutos então vamos estar finalizando esse episódio por aqui e até amanhã para o próximo episódio e até amanhã